A SADEC é, em teoria, uma organização regional formada para promover o crescimento econômico, a integração política e o desenvolvimento sustentável entre os seus desses países-membros. Mas sejamos honestos, se olharmos de perto, ele parece mais um daqueles clubes exclusivos de membros, onde o único propósito real é garantir que os mesmos líderes de sempre continuem concentrando o poder, desvando a atenção da população e fingindo que estão fazendo algo relevante. Aproveite esse tempo e se inscreva no canal. Hoje vamos degustar a SADEC, o clube dos poderosos. É claro que no papel a SADEC tem um discurso bonito. Ela fala sobre integração regional, promoção do comércio, combate à pobreza e outras palavras que ficam ótimos nos relatórios anuais. Mas na prática, parece que o principal foco da organização é garantir que os líderes mais antigos e influentes continuem no topo, protegendo seus próprios interesses enquanto os cidadãos comuns lutam para sobreviver. Sim, enquanto a SADEC é promovida como um fórum de cooperação, as reuniões anuais parecem mais um encontro de velhos amigos para tomar um confio, discutir suas últimas aquisições de terras e como manter seus filhos nas melhores escolas da Europa, tudo financiado com dinheiro público. E claro, no fim do encontro, sempre é aquela classe declaração de boas intenções. A integração regional vai mudar a vida do povo. Mas quem acredita nisso mesmo, sou o povo que nunca viu a mudança. Como é bom ter um discurso, a SADEC adora fazer promessas, falar sobre como o futuro será brilhante e que logo logo as economias estarão todas integradas, com os mercados abertos e a prosperidade chegará de mãos dadas. Só não contam que esse logo é sempre empurrado para um futuro indefinido. E claro, entre as promessas mais famosas estão os tais corredores de desenvolvimento, como a grandiosa estrada transnacional que vai ligar todos os países. Essa estrada que supostamente traria desenvolvimento para a região já foi mencionada mais vezes do que qualquer obra em construção, mas é basicamente um monstro do lago News da infraestrutura africana, todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca a viu de verdade. Enquanto isso, os líderes se reúnem, discutem e assinam acordos, e o povo continua preso em estradas de terra enfrentando dias de viagens para atravessar fronteiras, mas e aí, quem liga? Afinal de contas, os líderes viajam em jatos privados, não precisam das estradas. Agora eu te faço uma pergunta, o que realmente movimenta Sadek? Sadek? Eu te respondo, o poder. Para os líderes de topo, Sadek funciona como uma espécie de círculo de poderosos, onde eles podem manter alianças políticas, garantir apoio mútuo para permanecer no cargo. E o melhor de tudo, fazer isso sob o manto de cooperação regional. Cooperação, claro que beneficia diretamente dos interesses da elite política. Quando o líder enfrenta uma crise política interna, seja ela uma revolta popular ou um escândalo de corrupção, ele sempre pode contar com seus colegas da Sadek para defendê-lo. Porque, como sabemos, nada é comum um grupo de poderosos para proteger outros poderosos. Enquanto isso, o povo que espera melhorias reais em sua vida cotidiana fica à mercê de distrações convenientemente criadas, como o discurso sobre a importância da integração econômica ou a promessa de um futuro cheio de empregos e muito desenvolvimento. É quase como assistir uma novela. Muito drama. Muitas personagens. Mas, no fim, nada muda de verdade. Sejamos sinceros, não é o cidadão comum. A promessa da integração econômica e desenvolvimento é apenas uma fachada. A verdade é que, em muitas nações-membros, as elites políticas e empresariais estão muito bem acomodadas em seus privilégios. Elas aproveitam as relações regionais para garantir contratos lucrativos, explorando recursos naturais e expandir suas fortunas pessoais. Enquanto a Sadek lança grandes planos de desenvolvimento, como um sonho distante de uma união monetária ou um mercado comum, o que realmente vemos é uma concentração ainda maior de poder e riqueza nas mãos de pouca gente. Claro, essas ideias parecem revolucionárias, mas são sempre convenientemente adiadas. Tudo porque uma verdadeira integração econômica significará abrir mão de parte de seu poder. E quem, na sua posição confortável, vai querer isso? Querem exemplos de como a Sadek tem beneficiado seus membros? Vamos falar de países como Zimbábue, que vivem uma eterna crise econômica e política, mas continuam sendo tratada como um membro importante da organização. Sim, porque quando o governo de Robert Mugabe estava caindo aos pedaços, a Sadek se mostrou hesitante em condenar suas políticas desastrosas. Afinal, condenar um colega de clube? O mesmo pode ser dito da República Democrática do Congo, onde conflitos armados e corrupção desenfreada continuam a afundar o país. A Sadek poderia, em teoria, ajudar com medidas eficazes de paz e desenvolvimento. Mas novamente, prefere deixar as coisas como estão, emitindo no máximo uma declaração diplomática de preocupação com a situação. Vamos falar também de Moçambique? Atualmente, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Sadek, adota um silêncio integrante diante da situação tensa em Moçambique. Após as recentes eleições presidenciais, denúncias de fraude e a violência que se surgiu, incluindo disparos contra manifestantes e assassinatos de figuras da oposição, a Sadek ainda não emitiu uma declaração oficial, apesar de outras entidades como a União Africana e a União Europeia condenarem publicamente a repreensão e apelarem a calma. Historicamente, a Sadek foca em princípios de paz e estabilidade regionais, com diretrizes que incentivam a manutenção de eleições livres e justas, mas sua atuação direta em crises eleitorais sempre foi modesta. A organização tende a abordar questões eleitorais de forma cautelosa, buscando evitar intervenções ostensivas, muitas vezes para evitar confrontos com governos-membros, como o próprio governo de Moçambique. Em eleições passadas, por exemplo, sua postura foi criticada por evitar críticas diretas em situações onde irregularidades eram evidentes. Com Moçambique vivendo um ambiente de repressão intensa contra manifestações e com a oposição clamando por transparência, a Sadek enfrenta a pressão de tomar uma posição imediata. O contexto atual coloca em xeque sua capacidade de agir em linha com seus próprios princípios e diretrizes sobre governança democrática e direitos humanos. A ausência de uma posição clara da organização levanta dúvidas quanto à sua relevância e credibilidade enquanto mediadora de conflitos regionais e defensora da democracia no sul da África. Se a Sadek seguir o curso atual, podemos esperar mais promessas vazias, mais discursos bonitos e, claro, mais concentração de poder nas mãos de pouca gente. A visão de uma região integrada, com um mercado comum e uma infraestrutura moderna continuará sendo vendida para a população em quando os líderes continuam a se beneficiar de um sistema que, na prática, preserva o status quo. A Sadek foi fundada em 1980 com a promessa de libertação econômica e política da África Austral. Quatro décadas depois, o que realmente temos é um clube de líderes que se protegem mutuamente, desviando a atenção com projetos de longo prazo que nunca saem do papel e garantem que a estrutura de poder continue inabalável. A Sadek é o grande teatro político da África Austral, onde todos os líderes desempenham seus papéis com perfeição. Eles fingem que estão promovendo mudanças, enquanto o verdadeiro espetáculo acontece nos bastidores, com pactos de poder, interesses econômicos e a manutenção de uma ordem que beneficia as elites. E o povo? O povo continua esperando a estrada transnacional, a integração econômica e um futuro que nunca chega. Se a Sadek fosse uma série de TV, o nome perfeito seria Promessas e Poder. O Choque Nunca Acaba. No próximo vídeo sobre a Sadek vamos falar sobre a estrada transnacional. Então, você já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos vemos na próxima. Legenda Adriana Zanotto